Ei, 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 ei. Ah, eu estou juro ao seu reconheço pra misturar de medo e desejo Toda parte do meu assolutor, a ganze do lugar Eu, recente só tava alimentando uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor Tanto tempo A gente se prendendo à toa Com vontade de outra pessoa Só pra passar Deixa acontecer Se eu soubesse efeito A força é uma força E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei A força é uma força 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 Qual é esse aí, Felipe? E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Obrigado.